Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça anula júri que condenou ré baseada apenas em prova de motivo para o crime. Devido à inexistência de provas de autoria, a quinta turma deu provimento ao recurso especial para anular o veredito condenatório do tribunal do júri e determinou que a ré seja submetida a novo julgamento. Segundo o relator do recurso especial no STJ, ministro Ribeiro Dantas, que foi seguido pelo colegiado de forma unânime, as provas apontadas pelo Tribunal de Justiça do Ceará para rejeitar a apelação da defesa e manter a condenação mostram apenas que a acusada teria um motivo, mas não que ela teria cometido o crime. A ré foi condenada como mandante da morte de um homem que ocupava um imóvel adquirido por ela em leilão, o que teria gerado desavença entre eles e o irmão dela foi condenado como executor do crime. O Tribunal de Justiça do Ceará caçou o veredito em relação ao irmão por considerá-lo manifestamente contrário às provas, mas manteve a condenação da acusada de ser autora intelectual do homicídio. O ministro Ribeiro Dantas verificou que o acórdão recorrido expôs a totalidade das provas que embasaram o resultado do júri e que todas elas apontam apenas a existência de uma desavença entre a ré e a vítima, sem a indicação de nenhum elemento concreto que sugira que ela seria autora intelectual do crime. O relator explicou que como a legislação brasileira permite o controle jurisdicional das decisões dos jurados, a corte competente para julgar a apelação deve investigar se o veredito foi minimamente respaldado nas provas e teses apresentadas em plenário. O ministro ainda ressaltou que a prova do motivo não implica necessariamente prova da autoria e que verificar a existência de um motivo e, a partir dele, considerar que a autoria está aprovada significa inverter a ordem lógica de valoração das provas.